e aqui nós realizamos mais uma cirurgia de postectomia firmosa olha o excesso de pele que tinha esse paciente dá para ver aqui que é muita pele mas para quem não consegue ter noção cada fenestrasinha dessa distância pelo até um centímetro vamos ver aqui ó vou esticar um pouquinho aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 centímetros de excesso de pele fora que o paciente não abria aqui a glande corretamente para urinar tá certo pessoal não tem jeito firmosa tem que operar